Fala gurizada, bem-vindos a mais um episódio da série de Stardew Valley Café na Fazenda, vamos lá Vamos prosseguir aqui com a nossa série Hum, deixa eu primeiro catar aqui as Legal Very nice Uou, o que é aquilo ali que a gente pegou, mano? Uma Star Fruit, eu nem sei o que é aquilo Deixa eu dar uma olhada aqui Uou, 125 Uou Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui E fundo na mina Então, eu já vou até fazer o que aqui, ó Eu vou meter esses 21 aqui Isso aqui eu vou guardar Deixa eu ver, eu vou vender esse troço Eu sou o vendedor Vamos lá, fazendeiro barbudo Meus joelhos estão Com problema novamente, eu acho que você pode ajudar Por favor, me traga um pouco de Pimenta Hum Vamos aceitar a quest aqui Vamos aceitar a quest aqui Bom, vamos ver se até amanhã nasce dos outros pés, né Ok Vou guardar Ah, eu tenho Tenho Sem querer eu tenho Ah não, mas espera aí Seguinte Vamos lá visitar a nossa galinheta Ô, Ganeto Tu como pra cacete, hein Legal Vamos agora aqui pra quest Qual que é a nossa quest mesmo Bring George A hot pepper George Ok, ok George Deixa eu dar só uma olhadinha aqui Eu não sei quem é esse tal de George Leas, Marth, Runt Joji, Ken, Sam Emily Major Blacksmith Aqui, George George, Evelyn e Alex Ok Ah, mas primeiro deixa eu botar um ovinho aqui Pra fazer o esquema, né Legal O que que eu preciso pra fazer aqui Ah, eu preciso do ouro Saco Eu não tenho ouro Beleza A gente catou um tomatito Mano, na hora que eu vou começar a ter bastante Como é que fala Carvão, velho Vocês estão por fora Bom, já tô aqui Eu já vou na casinha do cara É aqui mesmo, não é? Ah, é na... É na outra aqui Nossa, eu viajo nesse mapa aqui, mano Na moral Acho que eu tava no lugar certo Deixa eu ver se é aqui Alex Ó, o George é esse, velho Aham Agora se a gente conhecer os 28 pessoas Quer ver? 200 de ouro Legal E aqui, ó Quem que é? Bring a Willy Eu não sei quem é o Willy Mas beleza Mas beleza, eu tenho o diamante Vamos lá catar logo o nosso diamante Não, vou dar pra... Pás mulher Pás mulher Não tem que gostar de mulher Beleza, agora a gente pega o diamantezinho Já ganha lá mais os 2 mil e pouco Deu ouro Let's go Agora vamos catar aqui e ver quem é o Willy George Robin de Mestre Sebastian de Maru Deixa eu olhar aqui quem é Ah, o Willy é o... Beleza É aquele doidinho Do pescador Legal Eu curto fazer essas sidesquests assim também Acho daorinha Vamos lá Uh, peraí, peraí, peraí Aham Isso aqui é importante Que eu já vi que dá pra usar lá naquela É o diamante que o cara quer, né? Não Aham Olá, brabudo Você me trouxe o item que eu pedi Eu realmente aprecio muito Bom, aqui é só o pagamento comprometido Então vamos lá pegar os nossos 2.250 de ouro Uhum Legal E tome chuva Bom, definitivamente não irei nadar, né? Apenas para de dizer Olá, ok? Oh, eu to dizendo nada Eu cliquei no botão direito do mouse, velho Muito amargurado Seu playboy andando na chuva Moro no raio da cidade pequena E fiquei tirando onda Ah Eu não trouxe minha pá Sempre é bom pegar aquelas Minha aqui que tem no chão Tem que trazer minha pá Porque agora eu tenho espaço Não preciso mais ficar mendigando Oh, o trem está passando Como é que eu faço para ir no trem mesmo? É aqui por cima, não é? Vamos lá ver esse trem Ih Hello O trem jogando as paradas aqui Olha, ferro Legal Bom, não dá para pegar o trem Mas o pessoal joga umas paradinhas fora Então já deu para perceber Bom, 12h30 da tarde dá para a gente dar uma Oh, que vacilão, velho Só desce, barbudo Bom, aproveitar que está chovendo Vamos dar aquela Vamos lá Uh, 75 Nice Vamos encher o ferro naquele Mais uma frozen geode Para a gente levar lá no blacksmith É, nem vou Já vou para cá Apertei para esses bastardos Não Sou um rapaz muito ocupado Você está ligado na situação Olá Olá Barbudinho manda um salve Mano, pode vir aqui Que o barbudo está de bicho aqui Beleza, não tem medo não Toma Toma Só dois, velho Uma Duas Oi, mais alguma coisa? Alguém? Legal Eu só não posso errar, né? Os carinha Ok, vamos pegar isso aqui Ametista Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eita, tem outra escada aqui, irmão Legal Eu acho que eu vou nessa aqui, hein Tá rolando aquela musiqueta, ó Legal Tá aparecendo até com as musiquinhas do Undertale Beleza Mais uma escadinha sucesso aqui Vou aproveitar que está fácil aqui Eu cato mais essas paradinhas aqui Legal Ah, tá só esse bonequinho aqui Tá, nem vou perder para você, não Vou deixar você sobreviver dessa vez Bom, level 78, é nóis Vamos até o final Eita, barbudinho Fica só para o lado certo aqui Que você está protegido Legal Mais um diamante, irmão Estou achando diamante para cacete Legal Vamos pegar esse outro aqui, ó Aí joga O que nós temos aqui Ah, legal Deixa eu pegar esses pulantes aqui Nossa, muita escada, velho Legal Vamos lá Vamos lá 79, só mais um aqui Ah, mais fácil que isso Só dois disso Uh, Firewalker boots Legal Mais três de defesa Legal Oito e meia da noite Vou só dar mais uma olhadinha aqui Deixa eu até O que é essa parada vermelha, velho? Nada Sério, hein Ah Outra porra Irmãozinho, você dropou o que, irmãozinho? Ah Aquele voo de essence Legal Uh What is this? Ah, ouro Caraca, nem acredito Legal Nove e meia da noite Só ficar esperto aqui com o horário mesmo Tá, nem vou encher muito saco aqui não Que eu vou vazar Beleza Vamos deixar a mina que já são Nossa, agora foi produtivo pra cacete, mano Olha isso Beleza Arruma o pedro que a gente já vai Desliga o videogame, meu filho Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Cadê, 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 cadê meu ouro Ah, tá aqui Final Agora a gente pega aqui A gente já bota o outro aqui, ó Ah, é um sucesso, irmão Então aqui que a gente já pode colocar Vou botar essas pedras aqui Ah não, frozen geode não Porque eu tenho que Esse aqui Aí, vamos guardar aqui Essas paraditas nossas Dois diamantes Tô com nove Uma ametista Slime, se eu não me engano Eu tenho aqui, não é? Tenho vinte ali Bom, esse vortex a gente vai levar lá na Naquela paradita Esse swing aqui Eu tenho aqui Tenho, ó Já tenho setenta e seis Legal Bom, esse aqui eu já vou guardar aqui Bota aqui Bota aqui também Agora, vamos botar aqui Que aí finalmente eu vou poder fabricar a nossa Nossa carvoaria Legal Aí, ó Mais uma proficiência 1 na picareta E posso craftar essa bomba grande Bom, galera Então eu sei Essa gameplay vai ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram E a gente volta aqui no próximo episódio Do Stardew Valley Fui, até a próxima Pow Fui, até a próxima